Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje tá muito especial, muito especial mesmo, porque o nosso Tribus M. Klein, depois de muito tempo, depois de mais de uma década, começou a andar novamente, sim, mais uma etapa concluída com sucesso nesse projeto maravilhoso. E gente, se você já gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente faz. Então bora ver aí os vídeos que foram feitos aí do Tribus Andando, tá bom? Que meu pai fez aí, eu separei pra vocês então os vídeos com uma música bem legal e tô muito feliz com mais uma etapa concluída com sucesso, né, resgatando essa lenda maravilhosa que tem uma história muito grande por trás disso, né, do ônibus em si, tem uma história muito linda por trás dele e uma história maravilhosa e depois de mais de uma década então ele começou a andar novamente e isso pra gente é uma grande felicidade. Esses vídeos, gente, eles estão muito especiais, né, estão muito especiais porque eu acredito que esse é um passo muito importante dado nesse projeto, né, mais um projeto aí, o terceiro projeto, nosso terceiro projeto aí dos ônibus, né, primeiro foi o viágio, um projeto, depois o motorhome e agora o Tribus, né, e o Tribus vai ficar muito lindo, assim, é, meu Deus do céu, gente, ele vai ficar realmente uma nave, né, essa lenda maravilhosa que, se Deus quiser, em breve, né, quem sabe em 2024 já estará rodando pelas estradas desse Brasil, se Deus quiser, e pra gente é uma grande alegria poder estar fazendo esses nossos tribus aí que vai ficar realmente uma nave, vai ficar um arraso e... então, bora ver esses vídeos, gente, que a ansiedade pra esses projetos tá pronta e pra gente pegar a estrada tá batendo, que vai ser muito lindo, muito lindo mesmo poder vivenciar mais aí um projeto concluído com sucesso, né, vai ser lindo demais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.